É nós pessoal, estamos aqui com esse grande compositor, gente finíssima, humilde, homem de Deus, inspirações aí pra cantor, compositor, tudo quanto é gente que você imaginar aí. Ô meu Deus, é bom demais, gente ó, esses caras são maneiros, tá? E colocar o cinto galera, ó, não deixa de colocar o cinto, tá pitando ali. Vocês precisam colocar o cinto pra andar, é normal eu esquecer, é humano, mas precisa se lembrar e colocar o cinto. Como que tá sua vida no trânsito de Deus? Eita, já vai sair música aí. Na estrada da vida, tá usando cinto de segurança? É forte. Existe coisa que é você que tem que se cuidar, nem tudo Deus vai te livrar, hum? Isso, é. Eu ia aproveitar esse oculto aqui, irmão Grace vai tirar a oferta, Grace? Isso. Que nua. E meu irmão vai se converter. É. Ô gente, que honra, tá gente? A rapaziada que é boa demais. A honra é nossa, Anderson. Rapaz, fala um pouco do DVD aí, esse DVDzão que tá chegando aí. DVDzão, né? Final de ano, eu assisti lá em Curitiba, estive em Curitiba, peguei agora ao vivo lá. É mesmo? Você chegou a ver o DVD lá? Meu Deus, que coisa, aquela música da Cruz lá com a Gisele que você canta, cara, que letra é aquela? Jesus. Gente, eu sou fã do Anderson, não é só por causa do talento de compor. Compor, muita gente compõe e as pessoas têm uma linha, geralmente. Mas o Anderson, ele tem o dom, assim, de desbravar alguns temas que a gente, meu Deus, de onde ele tirou isso? Então ele tem várias linhas, né? Então, rapaz, essa música da Cruz é muito top, muito top. Aquela canção foi uma canção que eu tive uma experiência. Deixei minha esposa na casa da família dela e pedi ela pra me retirar. E falei, amor, eu sei que você não gosta disso, mas é como se eu estivesse recebendo uma ordem pra compor essa canção. Saí lá do BNH, cheguei em casa, a canção tava pronta. O bairro do BNH fica mais ou menos, esse bairro do BNH é o bairro onde minha esposa estava. O meu bairro é Abelardo Machado. A duração de 15 minutos no máximo de carro, olha lá. Quando eu chego em casa, essa canção estava pronta na minha mente. Rapaz, uma das letras mais profundas que eu já ouvi, assim, com relação à Cruz, a compromisso com Deus. Coisa linda, não despreze a tua Cruz, ela tem a sua medida. Ela tem a sua medida. Forte, forte, forte. Deus um dia calculou. E tem uma parte ali que eu falo, tem a renúncia ao braço de equilíbrio pra você. A última vez que eu vi alguém escrever algo assim, é, não vou dizer parecido, mas que lembra vagamente os irmãos Matias nos anos 80. Meu Deus. Lembra do... É, grava... Quando tem que chegar pro lado de lá, você não corta a sua Cruz, por causa... Não sei se você lembra dos irmãos Matias. Então grava isso. Nem sempre a gente, o novo hit vai se tornar um clássico. Mas o clássico sempre será um hit. Com certeza. Então esse clássico, esses camaradas, esses caras que não tinham internet, Às vezes é pra ouvir outra referência. Por isso que eu aconselho, quem compõe, se tranca no quarto, fica sozinho. Eu sei que ouvir outras canções é legal, mas vai pro quarto, vai pro joelho, vai ali pensar. Usa essa parte da mente que você não usou, que Deus te deu ainda. Então assim, não enterre esse tesouro, esse talento. Não deixa o cemitério um dia guardar essa riqueza em você. Pega isso e gasta. Deus deu você pra você se gastar, pra ele gastar você com esse mundão mesmo. Então por isso que eu falo sempre que a gente tem que explorar mesmo a nossa mente. Chorar, porque vem pérola mesmo, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Toma aí, pegando mais uma aulinha aí, né? Com esse professor. Nada, não tô aprendendo com vocês. Alguns falam, professor Loprado, é ruim de ser. Rapaz. Professor, professor Frandique aqui atrás. Frandique. Aleluia. O Glace é um grande levita também, senhor. Mostra a cara aí, Glace. Tá lá o tamanho da cara dele. O levita também. Eu ando com pessoas maravilhosas, sabe? Gente, lembrando que nós estamos, não te cortando, não é isso. Estamos chegando aqui na igreja Catedral do Avivamento. Pastor Marcos, pastor e deputado Marcos Feliciano. É o presidente aqui. Tivemos no sábado e domingo cantando. Hoje, Anderson Freire aí, dando um brado aí. Vai ser forte demais. A igreja vem. A igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Com as portas do inferno. Forte essa também. Forte, forte, forte. Anderson é indiscutível, né, gente? Eu tiro ali pra você estacionar. Acho que é pra você ir ali. É, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse é o mercado aqui. Esse é o mercado. Eu vou ter que ver se eu chego, se eu volto por baixo. Não, não. É que a gente desce aqui, ó. Ali tem como subir na contramão ali, como a gente fez ontem. A gente desce. Na contramão, na parte de baixo. Pode ver. Não é assim? Não, vai deixar as agregasinhas mesmo. Você quer ver? É rapidinho. É que eu esqueci, o pastor já falou. Olha, entra aqui, ali tá fechado, entendeu? A gente sobe na contramão ali. E já desce sem frente a igreja, praticamente. Pois é, dito lá. Que vença, que vença. Anderson Freire. Top dos tops. Valeu, mas...